Essa história começa quando eu tinha 12 anos de idade, sempre fui bem soltinha, pra frente, sempre me diverti bastante. Eu lembro que eu tava com a prima minha andando no bairro, e aí eu lembro que nós távamos voltando até de um rolezinho que nós estávamos, nós tínhamos ido. E quando a gente olhou pra trás, tinha um ex dela, porque assim, naquela época a gente já tinha namoradinhos, já beijava na boca e tal. Ela olhou pra trás e encontrou o ex dela, que tava com o primo, né, que na época o primo tinha 15 anos de idade. Eu lembro que a gente esperou eles, a gente começou a papear ali, tá, o papo vai, papo vem, o primo do ex dela meio que demonstrou interesse por mim. Eu fiquei um pouco resistente, não quis, aí ele continuou insistindo, continuou insistindo, falei, ai, tá bom, a gente foi e se pegou. A gente começou a ficar. Depois ele mandou um recadinho, né, pelo ex da minha prima e pela minha prima, que queria me ver, a gente foi se ver, começamos a ficar, e ele me pediu namorado. Só que como eu era muito criança, minha mãe não deixava, então a gente começou a namorar escondido. Até que teve um dia que a minha mãe saiu de casa pra não sei onde que ela foi, e eu chamei ele pra ir lá pra casa, né. E ele foi, e a minha mãe chegou. Quando a minha mãe chegou, que pegou nós dois, ela fez um barraco, mandou ele embora, contou pro meu pai, eu levei uma surra, não, foi horrível. Ele falou que eu era muito nova, não tinha taxa pra namorar, barará, 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 como ela não deixava namorar, eu fui namorar escondido. A única pessoa que sabia era essa prima. E aí, beleza, a gente continuou namorando, eu fui crescendo, fui ficando moço, o tempo foi passando, e a gente junto, na mesma, escondido. Eu lembro que com 15 anos de idade, meus pais dormiam, eu pulava janela pra encontrar com ele, pra gente sair, pra gente ficar junto, sabe. E essa era a minha vida, era o nosso relacionamento. Até que acabou o ensino fundamental, e eu precisava de ir pro ensino médio. E na minha escola não tinha primeiro ano, e a escola que a gente tinha lá na nossa cidade era muito longe. Então, foi melhor me mandar pra casa do meu tio, que tinha uma escola que tinha ensino médio do ladinho, ficaria mais fácil. E assim foi, fui eu e meu irmão morar na casa do meu tio. Um ano e meio morando na casa do meu tio, e o meu irmão vai e engravida a nossa prima. Sim, meu irmão pegou a nossa prima e engravidou ela. Aí eu ainda fui rir da situação, e meu tio mandou a gente embora. Aí a gente voltou pra casa da nossa mãe, né. E nisso, eu e o meu namorado continuamos conversando, continuamos juntos. Só que, como já tinha um tempo que a gente tava junto, a gente tava assim, brigando constantemente. Era briga pra cá, briga pra lá, tudo era motivo de briga. E a gente ficava nessas idas e vindas, idas e vindas. E uma dessas idas e vindas, ele acabou brigando comigo e foi morar na casa da tia. Resumo, ele engravidou a prima. Sim, o meu ex, no caso, engravidou a prima dele. Nossa, eu fiquei muito mal com isso, fiquei com raiva. Pra passar a raiva nele, eu fui lá e comecei a me relacionar com o meu primo também. Olha isso, meu irmão engravidou minha prima, meu ex engravidou a prima, e eu comecei a me relacionar com o meu primo de raiva. Namorei com o meu primo uns três meses, até o meu ex me mandar mensagem, ele também tava namorando outra garota, e ele falou Cara, eu gosto de você, você gosta de mim? E eu amava ele ainda. Falei, gosto. Ele falou, eu deixo minha namorada, você deixa sua namorada, a gente volta. O que você acha? Falei, beleza. Larguei meu relacionamento, ele largou o relacionamento dele e a gente voltou. Começamos a namorar. Dois meses de namoro, eu descobri que tava gávida. Cara, que choque. Na época eu tinha 17 anos de idade. Foi quando a gente resolveu pedir, ele resolveu pedir pro meu pai e pra minha mãe pra namorar comigo, mas certinho dessa vez. Também, todo mundo sabia que ele existia, sabia assim. Mesmo proibido, o histórico de quando a minha mãe chegou em casa e pegou, era ele, com 12 anos de idade, né? Então, acabava que, tipo assim, minha mãe, as pessoas já sabiam que ele existia. Beleza, meus pais deixaram a gente namorar, porém não sabiam da minha gravidez. Só que a minha avó de parte de pai sabia, porque eu confiei em te contar pra ela. Como eu não contei pro meu pai e ela não tava se aguentando, um mês depois ela pegou e contou pro meu pai. Quando meu pai ficou sabendo que ele veio falar comigo, ele falou um monte, ele xingou, ele queria me bater, ele queria matar o pai do meu filho. Aí eu acabei saindo de casa, fui pra casa da minha avó materna. Eu lembro que eu ia pra aula e via pra casa da minha avó, eu não voltava pra casa. Aí minha mãe foi lá, eu falei, não volto, não volto, porque eu quero ficar de boa, eu quero ficar com ele. A gente vai ficar juntos, se vocês não quiserem eu ir em casa, então eu vou morar com ele. Minha mãe foi, implorou, pediu pra eu voltar pra casa, eu voltei pra casa. Aí mais tarde meu namorado foi lá. E minha mãe falou, cara, vocês podem namorar, mas não quero que você case, você ainda é nova, não precisa te casar por conta disso, fica de boa. Aí o meu pai também ficou mais de boa, sabe? Do relacionamento. Passou um pouco de tempo, minha gestação, né, eu indo pro prazo da minha gestação, a prima dele pegou e ganhou o neném. E quando ela ganhou o neném, nossa, foi assim, ela começou a infernizar o nosso relacionamento, sabe? Ela começou a colocar funções de pai na vida do meu namorado, que não era coisa de pai fazer, entende? E acabava infernizando e, tipo, usava a criança e, cara, a criança não tinha culpa de nada. E a gente acabava brigando, a gente acabava se atacando, ela com o neném pequeno e eu grávida. Nossa, foi muito conturbado, foi muito difícil. E muitas das vezes o meu namorado atendia as vontades dela por conta do filho, né? E aí foi quando eu comecei a ficar muito incomodada, porque ela pedia pra ele acompanhar ela em alguns lugares, pedia várias coisas pra ir na casa dela, fazer companhia pra ela e tinha coisas que não tinha necessidade. Foi quando eu bati o pé, virei pra ele e falei, a sua mulher sou eu e você tem que saber o que você quer pra sua vida. Porque se você quiser ficar comigo, você vai pôr limite nela. Senão você pode pegar tudo que é seu e vai morar com ela também, a gente não precisa estar junto, eu não quero ficar nessa briga, entendeu? E foi quando ele começou a podar mais a mãe da prima dele, né? A mãe do outro filho dele. Começou a colocar ela no lugar dela, começou a mostrar pra ela que a mulher dele era eu, né? Que nós éramos assumidíssimos, que a gente ia ficar junto e que ela tinha que aprender a lidar com isso, entendeu? E é muito triste pra ela, também deve ter sido muito difícil. Bom, ela continua infernizando diversas vezes com tudo que ela podia, ela implicava, até que chegou um dia em que ela simplesmente assumiu que gostava de mulher. Tipo, do nada, ela assumiu que gostava de mulher e parou de infernizar, parou de virar atrás do meu marido, parou de encher o saco, tipo, ela mudou da água pro vinho. Hoje faz oito anos que eu e ele somos casados, nosso filho tem três anos de idade e a gente continua feliz, né? Temos a nossa família, lutamos pelo que queríamos e essa é a sua história. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? Nossa, que doidura, né, gente? Você já pegou algum primo? Você já engravidou de algum primo? Você já se apaixonou por algum primo? Meu pai amado, eu não sei nem o que falar, porque, cara, nossa, só foi vários e vários primos, filhos de primos. Que doidura. Mas eu achei bom dessa história o fato de que ele soube escolher com quem ele queria ficar, mesmo ele tendo engravidado a prima e depois se separado e tudo isso, ele soube se impor como homem, ele soube colocar limites em algumas atitudes, soube escolher a mulher com a qual ele quis ficar e soube ser fiel a isso, né? Eu acredito que essa é a parte mais importante, porque ficar com um homem que tem duas mulheres que acabaram de ter filho é conturbador, porque são momentos, são ciclos muito conturbados na vida de uma mulher, de muito desequilíbrio, porque são muitos hormônios, é muita mudança, muita coisa. É mudança de corpo, de cabeça, de vida, né? Tanto pra quem tá grávida quanto pra quem acabou de ganhar neném, que ainda tem o risco da depressão pós-parto. Então eu imagino como essas duas devem ter entrado nessa guerra, como deve ter sido difícil pra elas. E é muito difícil nesse momento ter sororidade, duas mulheres se unirem, que seria mais bonito, né? Se talvez elas tivessem se unido pra compartilhar experiências e conversarem, independente de qualquer coisa. Não é o desenvolvimento pessoal que todo mundo tem, mas se fosse assim, seria mais fácil dentro dessa situação, né? Pelo menos seria mais leve. Mas é isso, se você também já é engravidado de algum primo, já passou por alguma situação, me manda sua história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.